Receba mais o amor de Deus, levanta suas mãos para os céus, agradeço o Senhor por essa oportunidade meu irmão, você está na casa do rei dos reis, o senhor dos senhores, fale para ele Jesus eu quero ter um momento de intimidade contigo nesta noite, o meu irmão não sei o estado a qual você se encontra, mas o Espírito Santo te trouxe até aqui, para você obter a resposta, nesta área a qual você tem passado por muitas lutas e adversidades, ou não aceite meu irmão sair daqui, sem ouvir a voz do senhor os conselhos da parte do senhor e principalmente sem ter experiências com ele, Pai, Pai nós cremos o Senhor Jesus, no poder que há disponível na hora do louvor, oh meu Deus que a gente venha criar um ambiente neste momento de adoração, que possamos meu Pai através desta canção, oh atrair mais, muito mais em ti, muito mais nesta presença, oh diga para ele Senhor Jesus muito obrigado por esta oportunidade, ou abra o seu coração e se envolva com ele meu irmão, ele conhece o seu coração, ele sabe das lutas que você tem travada, de tudo aquilo que você tem passado, a Bíblia diz, entregue o teu caminho ao Senhor, com o fim dele tudo ele fará, Deus está aqui para mudar a sua história, diga glória a Deus, Vem, 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 nós precisamos de ti Senhor, nós queremos mais, nós queremos mais, Ele conhece, Ele conhece o teu coração, oh, então seja sincero agora meu irmão, Se aproxime diante do Senhor, deixa Ele trabalhar na sua vida, amado, oh, aleluia. É uma história de amor, que Jesus fez por mim, como pôde alguém tão puro e tão santo, morrer em meu lugar, Quantas chicotadas Ele sofreu, quanta dor sentiu, meu Senhor, aqueles cravos na cruz, perfurando suas mãos. Com alto preço Ele pagou, só pra me resgatar, derramou o seu sangue por amor, pra que eu pudesse entrar, nos atos do Senhor, só pra o adorar. Me leva, me leva, me leva, me leva, pro mais alto lugar, onde eu vou te encontrar, Senhor. Me leva, me leva, me leva, me leva, pro mais alto lugar, onde eu vou te encontrar, Senhor. Me leva, me leva, me leva, me leva, renova em mim, tua alça, pra te adorar. É uma história de amor, que Jesus fez por mim, como pôde alguém tão puro e tão santo, morrer em meu lugar, Quantas chicotadas Ele sofreu, quanto a dor sentiu, meu Senhor, aqueles cravos na cruz, perfurando suas mãos. O alto preço Ele pagou, o alto preço Ele pagou, só pra me resgatar, derramou o teu sangue por amor, pra que eu pudesse entrar, nos atos, nos atos do Senhor, só pra o adorar. Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, pro mais alto lugar, onde eu vou te encontrar, Senhor. Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, pro mais alto lugar, onde eu vou te encontrar, Senhor. Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, pro mais alto lugar, onde eu vou te encontrar. Me leva, me leva, me leva, me leva, inove em mim, pra te adorar. Oh, então, adora, 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 adora. Oh, já agradeça, já agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Oh, já agradeça pela fé. Oh, porque Ele vai operar na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Então, vai louvando, vai engrandecendo o nome dEle, que é poderoso. Oh, mais, 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 mais. Pai, 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 como é lindo nós estamos aqui. Oh, vendo o teu povo te adorando, o teu povo dando glória a Deus. Isso, Ele é maravilhoso. Aleluia, 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 aleluia. Se aproxime dEle, se aproxime diante dEle e abra o seu coração. Oh, não seja tímido, não seja tímida. Não tenha vergonha de dizer o quanto você ama, meu irmão. Não tenha vergonha ou de dizer o quanto você quer. Fala pra Ele, eu quero beber mais dessa presença. Isso, se envolva com Ele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, receba o nosso louvor. Receba o louvor do teu povo nesta noite. Receba a adoração da tua igreja. Leva-nos, Senhor. Leva-nos ao momento de intimidade contigo. Oh, é uma entrega sincera, uma adoração verdadeira. Oh, tire, meu irmão, tire do seu coração tudo aquilo que tem impedido de você entregar o seu melhor. Oh, de entregar o teu melhor louvor a Ele. Oh, vem, vem. Isso, se aproxime diante do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Diga, não és tu? Diga pra Ele, eu te amo, Senhor. Eu te adoro, Jesus. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim, oh Rei. Derrama mais, mais, muito mais. Você sabe que você pode se entregar. Oh, muito mais a Ele. Então ofereça, ofereça o teu coração, ofereça a tua adoração agora. Oh, lindo, lindo, lindo. O Senhor é lindo. Oh, a tua vontade, o Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Que a tua vontade venha a se cumprir no nosso meio, Jesus. O Senhor curando, libertando, restaurando vidas. Quebrantando os corações, arrancando essa tristeza, meu Pai. Que há muito tempo tem consumido esta pessoa. Vem pra vida, meu irmão. Vem para a liberdade que é em Cristo Jesus. A Bíblia diz que onde é o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Então se entregue por completo a Ele. Diga pra Ele, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Oh, eu preciso levar mais a sério, meu Deus, a tua presença. Eu preciso, meu Pai, honrar mais o teu nome. Ser fiel a ti, aos teus mandamentos. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Isso, fique firme, meu irmão. Oh, a grande porta ali será aberta. Diga glória a Deus. E a porta que Deus abre, meu irmão, ninguém pode fechar. Então adore ao Senhor. Adore ao Senhor, porque Ele está te abençoando nesta noite. Oh, levante suas mãos e dê glória a Ele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és maravilhoso. Tu és bem-vindo aqui, Senhor, Jesus. Receba a nossa adoração. Oh, diga pra Ele, me leva, Senhor. Me leva, me leva um momento de intimidade contigo. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, muito mais de Ti, Senhor. Que o Senhor cresça ou diminua. Diga isso pra Ele. Abra o seu coração, declare. Oh, mais uma vez, com fé, me leva. Me leva, me leva, me leva, me leva. Pro mais alto lugar, onde eu vou te encontrar, Senhor. Senhor, me leva, me leva. Me leva, Senhor. Me leva, me leva. Me leva, Senhor. Me leva, Senhor. Me leva, para o mais alto lugar, onde eu vou te encontrar, Senhor. Me leva, me leva. Me leva, Senhor. Me leva, renova em mim Tua unção, para Te adorar. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar. Esteira as Suas mãos em direção à Sua casa agora. Oh, você quer que a Sua oração não pode ser atendida, sim ou não? Então me dê uma bênção sobre a Sua família neste momento. Oh, Ele diz que a oração de justo pode muito os seus defeitos. Oh, sinta o nome daquela pessoa que está internada. Envie uma bênção para ela agora, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? E graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte, oh, Senhor Jesus. Aleluia. Tome o seu assento. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Amém, igreja? Chegou dia.